Olá. Bem-vindo ao Youtube do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Sou educadora financeira criadora do Youtube EconoMirna e no vídeo de hoje você vai saber sobre 5 vantagens da previdência privada. Vantagem de 1 é portabilidade. Se você não está satisfeito com seu plano de previdência privada, saiba que não é necessário resgatar o dinheiro. Você pode simplesmente fazer uma portabilidade. Ou seja, migrar para outro fundo de previdência da sua preferência na mesma instituição que você desejar e não é cobrada nenhuma taxa para essa migração. Vale ressaltar que isso é possível realizar portabilidade entre planos da mesma categoria PGBL para PGBL, VGBL para VGBL. Você também pode fazer a portabilidade de um plano com tabela progressiva para um plano de tabela regressiva, mas não o inverso. Aqui no BTG Pactual existem diversas alternativas de previdência privada para você. Caso você ainda não tenha aberto a sua conta gratuitamente, link aqui na descrição. Vantagem de 2 é benefício fiscal. No plano gerador de benefício livre, PGBL, é possível deduzir até 12% da renda bruta anual tributável. Isso quer dizer que se você recebeu de renda bruta anual 100 mil reais e durante os 12 meses você investiu 12 mil reais no PGBL, o imposto de renda será cobrado sobre 88 mil reais e não sobre 100 mil reais. Vale lembrar que o imposto de renda a pagar no resgate desse dinheiro do PGBL não é somente sobre o que rendeu, mas sobre o valor total, ou seja, o valor aplicado mais o rendimento. Importante falar que o PGBL é interessante para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Vantagem de 3 é menor alíquota do IR. Na previdência privada existem duas tabelas de tributação do imposto de renda, a tabela regressiva e a tabela progressiva. Quando falamos de uma menor alíquota do IR, na tabela regressiva quanto mais tempo você ficar com os recursos aplicados, menor será essa alíquota. Ou seja, acima de 10 anos que seu dinheiro estiver investido, a alíquota mínima será de 10%, o que é diferente da tabela regressiva da renda fixa que a alíquota é de 15%. Quarta vantagem, sucessão patrimonial. Uma outra grande vantagem da previdência é a sucessão patrimonial. Os planos de previdência privada também podem ter um papel muito importante no planejamento sucessório porque, em caso de morte do investidor, os recursos não vão passar pelo inventário. Ou seja, eles vão ser disponibilizados para o beneficiário. Então o dinheiro não fica preso. É muito mais rápido e tem muito mais agilidade no pagamento. Assim, no caso de sucessão, esse é um recurso que pode ser usado de uma maneira muito interessante. Vantagem de número 5 é a ausência do comicotas. Uma das grandes vantagens da previdência é a ausência do comicotas. O comicotas é um adiantamento do imposto de renda que acontece semestralmente de forma automática sobre os rendimentos de muitos fundos de investimentos. Fundos de curto prazo têm uma alíquota de 20% e fundos de longo prazo, que são aqueles com vencimento médio dos papéis acima de 1 ano, alíquota de 15%. Já na previdência privada não é preciso se preocupar com isso, visto que o dinheiro vai continuar rendendo sem interferência desse adiantamento do IR. Gostaram das vantagens? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.